Quais as alterações já foram feitas na paróquia, tendo em vista a precaução, as medidas de precaução do governo do estado, do governo federal e no município de Itapeco do Mirim? Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste momento, hoje, 20 de março de 2020, através dessa comunicação, querendo transmitir a você, meu irmão, minha irmã, os nossos paróquianos, a esperança, a paz, a confiança em Deus, diante da situação que está ocorrendo no mundo, esse flagelo da humanidade, esse vírus, o corona. Então, em sintonia com o Dom Sebastião, com as medidas da diocese, em sintonia com a CNBB, com o governo do estado, com as diversas instituições da saúde. Então, estamos também tomando algumas medidas na nossa paróquia. Então, vou dizer agora aquilo que já fizemos. Então, as missas estão suspensas, as missas com o público, estão suspensas nessas duas semanas, a pedido do bispo, como vocês viram aí. Diversos encontros já foram cancelados, o bispo pediu para também não ir para a zona rural, ficar o máximo possível em casa. E assim, nós estamos fazendo, obedecendo. Então, nós teremos essa pausa das missas, assim com o povo. Mas nós vamos depois aqui ainda com o Itapecuru, o Web TV, possibilidade da gente continuar celebrando privativamente, nós aqui, os padres, e fazer a transmissão ao vivo. Depois vamos comunicar em diversos endereços aí, os canais, tá certo? Então, eu queria pedir só para o povo de Deus ter paciência, ter calma. Nós não podemos nos apavorar, assustar demais, devemos ter fé em Deus. Como diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16, devemos ser simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então, precisa dar atenção e dar ajuda e o apoio de todos, né, para a gente superar. Então, tá certo? Então, nós vamos, não está avisando vocês, é só uma pausa, assim, nessas duas semanas que o bispo pediu. Mas nós vamos estar comunicando a vocês nas nossas medidas também.